E aí, bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom. E aí pessoal, vamos fazer um, dar um rolé, mas não, não vai ser com a Harley, vai ser com a Intruder. Mais um rolézinho com a Intruder e já tá de noite, fazer um rolé noturno e já que estamos falando de Intruder, vou dar um recado para vocês a respeito de Intruder. Vem comigo. Vamos lá. Aí, ó. Funcionamos, que é uma maravilha. Os alta, os baixa, pisca para a esquerda, pisca para a direita, tá ótimo. Vamos embora. Movimento na estrada. Opa, esqueci de ligar a torneirinha aqui, já estava falhando a moto. Vamos lá, sem passar dos 5 mil giros, 4 mil, 4 e pouco, devagar e sempre, sem forçar a máquina. Vamos, então, falar sobre Intruder no dia de hoje, na noite de hoje, né? Espero que vocês estejam enxergando. Vamos falar de Intruder, estou indo hoje para mais uma quarta biker, lá no cachorro, lá no trailer do Chico, do Free Dogs. Chico, nosso presida, nosso presidente aí dos Crazy Dogs. Então, sempre uma vez por mês, na primeira quarta-feira do mês, quando não está chovendo, né? Obviamente. Ele promove a quarta biker, que é nada mais do que um encontro aí entre motociclistas. E, sem distinção de moto, né? Quem quiser ir lá, normalmente a gente se reúne, o pessoal aí dos Crazy bate-ponto lá, né? E outros amigos aí, e pessoas que a gente não conhece, também vão lá. E a gente acaba estreitando laços, conhecendo novas pessoas, novos motociclistas e, enfim... Comendo cachorro-quente, batendo papo, falando de moto, essas coisas. Então, estou indo lá. Hoje, uma quarta-feira, está um pouquinho frio, acho que vou passar frio na volta. Vamos embora. E aproveitar e falar sobre intruders. Mais especificamente, sobre uma intruder 125. E uma intruder 800. Que nada mais é do que... Nada mais são do que as intruders do meu amigo Rafael Gambim, do canal Moto Irmandade. Gambim proprietário de duas intruders. Uma 125 e uma 800. E ele está fazendo uma rifa, né? Está fazendo uma rifa. Onde ele está sorteando, como primeiro prêmio, a sua intruder 800. Segundo prêmio, a Patanisca, intruder 125. Terceiro prêmio, um saco bag da Marina, da MCA, o Forge. O quarto prêmio é uma 2-back, né? Aquele alforjezinho que vai na frente aqui, né? Para porta-ferramentas. E como quinto prêmio, uma carteira também da Marina, né? Todos os prêmios, além das motos, são da Marina. Então, são 5 prêmios. Dentre 5 prêmios, 2 motos. No valor aí de R$ 35,00. Então, não é só uma chance de ganhar. São 5 chances de ganhar. Pelo menos, uma carteira da Marina. Que só a carteira já vale mais do que o número. E o prêmio máximo, uma Super Intruder 800. A lendária turbulenta aí do YouTube. Do canal Moto Irmandade. Então, eu convido aí a vocês a participarem dessa rifa. Eu comprei dois números agora, recentemente. Já estou com 5 números comprados. Porque eu estou afim de ganhar a Intruder 125. Para quem não sabe, a Intruder 125 do Gambim, né? Que é a Patanisca. Ela foi a minha primeira moto custom, né? Então, de certa forma, ela também tem um valor sentimental para mim, né? Se eu conseguir ganhar a Intruder, vou ficar bem feliz. E se eu ganhar a 800, muito mais ainda, né? Porque é uma baita de uma moto. Uma moto lendária. Imagina eu de Intruder 800. Deus o livre! Então, é isso. Então, eu participe aí. Eu olhei agora, comprando os dois números ali. Fui ver quantos números faltam para o sorteio, para finalizar, né? A campanha e ele finalmente fazer o sorteio. Então, falta um pouco mais de 350 números. Então, já está se encaminhando para a reta final. Então, se o pessoal aí não pode bobear, que daqui a pouquinho os números acabam, né? Então, acredito eu, pelo ritmo que está indo, que até o final do ano, muito provavelmente, no mais tardar, início do ano que vem. O Gambim já deve estar próximo de realizar o sorteio. Vamos ver qual de nós vai ter mais sorte e ganhar uma das motos ou um dos prêmios da Marina, né? Então, convido a todos aí para participar. E quem não participou, R$ 35,00 cada número. Não é um valor alto, pela quantidade de prêmios que concorre, né? O Gambim com essa grana aí, vai botar os pezinhos no chão, que nem ele diz, né? E partir para uma moto que dê mais conforto para ele, que traga mais segurança para ele, porque ele já teve, como todos sabem, né? A Intruder 800 trouxe alguns problemas para ele. E aí vai partir para uma motoca no estilo custom, que é o estilo dele, mas que dê um pouco mais de segurança para ele. Beleza? Valeu, se não é inscrito, considere se inscrever, deixa seu like, compartilha esse vídeo. E nos vemos até o próximo vídeo, ou com a Intruder 250, ou com a Fatboy. Valeu, um forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí